Iniciando agora o nosso segundo bloco, como é que você descobriu esse seu dom para a escrita e o que acabou levando você ao jornalismo? Começa pela paixão da leitura, né, Medeiros? Eu li muito, leio muito, amo ler. É uma coisa que faz parte do meu gen, né? Algo com que nós nos identificamos. É verdade, imagina, né? Você é um dos meus inspiradores na questão, principalmente nas suas traduções de autores estrangeiros. Nesse sentido, é um dos meus orgulhos, né? Eu digo que todos nós somos beneficiários de tudo o que os nossos fazem. E por isso eu me encanto e me orgulho de você. Eu começo a descobrir que eu escrevo um pouquinho, não sou uma sumidade, mas que posso escrever, nas redações de escola. E houve um ano, Medeiros, que eu fiz uma redação que foi considerada a melhor da classe, aí depois passou por um julgamento, foi considerada a melhor da escola, e iria para um certame municipal. E aí eu fiquei todo feliz, não sei o quê. Quando eu chego na secretaria e pergunto, então, a minha redação já foi para o certame municipal, me disseram, não, por quê? Ah, você não datilografou. Quer dizer, eu fiz a redação na sala de aula, né? Para eu datilografar, alguém precisaria me avisar que havia essa necessidade. E isso foi dramático, né? Isso fez com que a minha professora se revoltasse e me deu de presente o arupe do Antônio Calado. Uma coisa que eu não contei, nas nossas conversas anteriores que gerou essa entrevista, eu fui seminarista salesiano, durante um período ainda, no nosso tempo de catolicismo. E eu vou ler com a arupe, e o personagem central é um seminarista. Um seminarista que termina o livro como guerrilheiro, lutando contra a ditadura. Então, eu falei, referência, né? É um caminho. E foi assim que a gente começou a se aproximar dos nossos, processos, né? Mas antes de falar disso, eu vou falar do jornalismo. Exato. Você trabalhou em periódicos importantes, como Estadão, Folha. Importantíssimos, isso. Mas sempre, como diz um colega do Estadão, é sempre no subsolo do jornal, né? Sempre trabalhando em cidades, polícia, essas coisas, né? Mas eu fui aprendendo o lado sociológico de fazer reportagem policial. Fui descobrindo quem é que morria, por que que morria, como é que as coisas aconteciam. O jornalismo mais investigativo, né, Faustino? Mais investigativo. Uma escola de sociologia perfeita, Medeiros. Eu nunca esqueço o dia que eu fui ao IML e uma funcionária negra me chamou de lado e disse assim, vocês jornalistas precisam tomar uma providência. E eu disse, que providência? E ela disse, olha, eu estou cansada de fazer autópsia de jovens negros mortos em troca de tiros com a polícia, ou seja, resistência à prisão seguida de morte, né? Que, aliás, no boletim de ocorrência, a vítima são os policiais e o morto é quem indiciado. Ela falou, eu estou cansada de fazer esse tipo de necrópsia, de autópsia, e achar buraco de bala nas axilas. E isso significa que os braços estavam levantados. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu enlouqueci, disse, olha, me dê esses laudos, eu quero fazer essa matéria, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa denúncia e tudo mais. Ela disse, ah, não, os laudos eu não posso te passar, porque isso me compromete, eu perco o emprego. E aí eu vou para a redação e comento, né? E o chefe da redação, claro, né? E disse, mas você tem prova? Se você não tem prova, nada feito, né? Ela vai dar entrevista? Eu disse, não, ela não me deu nem os laudos. Ela vai dar entrevista? E isso ficou no fundo de uma gaveta. Mas hoje, né, eu faço questão, toda vez que eu dou entrevista, toda vez que eu falo desse fato, porque mostra perfeitamente qual é a relação da segurança pública com a nossa juventude. É o chamado genocídio da juventude negra. E aí eu gostaria um pouco de falar, aliás, eu sei que o nosso tempo é exíguo, mas olha, dois grandes momentos na minha vida. Um deles foi estar no 7 de julho de 1978, na escadaria do municipal, naquela grande manifestação. estávamos lá, Luísa. Estávamos lá. A Milton Cardoso e eu subimos nas colunas para amarrar a faixa que aparece em todas as fotos daquele evento. Éramos os mais jovens daquela turma. Esse foi um grande momento. Abdias apareceu lá. Abdias foi com uma comissão daí do Rio, chegou lá com uma comissão daí do Rio e fez a grande fala final. Abdias, que, aliás, está aqui nos acompanhando. Abdias era... Está te abençoando. É, Abdias era alguma coisa inacreditável, Bedeiros. Eu só quero contar o segundo... Conta o segundo, mas a gente ainda tem mais coisa para cavar aí. O segundo grande momento foi quando nós decidimos criar no Sindicato dos Jornalistas, aqui em São Paulo, a Cogira, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. E foi no dia 1º de setembro de 2001. Ou seja, enquanto as Torres Gêmeas caíam lá em Nova York, nós estávamos exatamente naquele momento criando um dispositivo que pretende acabar com o racismo na imprensa, pelo menos na imprensa paulista, né? Onde os nossos estão, onde a gente está discutindo ali. Mas outras Cogiras foram nascendo em seguida, aí no Rio, no DF, lá em Alagoas. Enfim, esse é um grande orgulho que eu tenho de estar entre os fundadores da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Agora, como é que foi a sua experiência de juntar jornalismo e militância no caderno Afro-Latino América do jornal Versos? Então, aí era óbvio, porque nessa época eu estava no Estadão, super reaça, e Hamilton Cardoso editava o Afro-Latino América. E aí ele precisava de colaboradores. Então, o telefone toda hora tocava, né? E antes do Hamilton estava lá a Neuza Pereira, maravilhosa, né? Ela começou esse trabalho lá dentro do Versos, né? Então, a maior parte do tempo em que eu fui militante, né? Foi desta forma, sempre como um colaborador. Às vezes, como aconteceu na raça, um colaborante, né? mensalmente havia algum artigo meu na revista. Mas lá no Versos era importante a gente olhar na banca de jornal e ver o Versos, em especial aquele que trouxe a manifestação do municipal na capa. E você nos falou sobre isso, exatamente a sua experiência com a revista Ébano e Raça Brasil. Como é que foi isso? Pois é, a Ébano também foi uma passagem do Hamilton como editor. Hamilton sempre foi aquele militante agregador, né? Era esse espírito quilombola, né? O quilombismo do qual a Abidia sempre falou. Ele nos agregava, ele nos levava para todos os espaços em que ele estivesse atuando. Já no finalzinho da vida dele, surgiu uma proposta de emprego para mim e eu corri chamá-lo para tentar retribuir. Mas aí ele já estava muito doente, né? E já não pôde, né? E doente mental, né? Doente e que terminou com suicídio. Então, mas foi uma das pessoas mais importantes para mim, apesar da gente ter grandes lideranças, foi uma das pessoas mais importantes do jornalismo militante aqui da cidade. Agora, no final da história, você acabou chegando ao teatro, não é? Como é que foi isso? Então, naquele tempo que eu era criança e a minha mãe estava na cozinha da EAD, eu conheci muita gente, né? Muita gente de teatro. Eu tive uma primeira experiência lá dentro da escola fazendo figuração, né? Numa peça chamada Preservo de Vitrine, do Roberto Bertini. Depois foi que o Siqueira, que era o diretor, me levou para Record para eu participar de uma novela juvenil, numa novelinha juvenil. Isso ainda garoto. Depois parei. Com o passar do tempo, eu encontrei o Vira Gentil, que foi aluna da EAD nos tempos que eu estava lá. E aí o Vira começou a montar coisas e chamar Oswaldo Faustino para fazer música, para fazer... Ajudar na direção, assistente de direção, e depois para participar como ator. E aí foi uma delícia, né? Recentemente eu fiz um espetáculo online para o Sesc, que a gente gravou numa praça aqui da Zona Leste, a Mora Paulada, do Renato Gama. A Mora Paulada é um velho que jogou no futebol da Várzea e foi sensacional, né? É isso. Eu tenho sempre feito alguma coisinha em teatro e também gosto de contar histórias. Escrevi muita história infantil para o João Acaiabe contar. Faustino, o que a gente pode dizer? Parabéns por essa sua carreira. Ainda teríamos muito o que conversar a respeito dos livros, da literatura infantil. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Mas eu tenho certeza que já deu para o nosso público ter uma ideia do poço de talento que você é. Aí vai jogando tudo, é teatro, é literatura, é jornalismo, é produção, no teatro é diretor, é ator. Meu amigo, parabéns. É um grande prazer, uma grande honra ser uma pessoa próxima a você e vamos continuar em contato e a gente aqui torcendo pela sua produção. Um grande abraço, gratíssimo por me dar esse seu espaço para a gente conversar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho